Oi pessoal! Hoje nós estamos com um vídeo maravilhoso, que vocês já tinham perdido muito esse tempo de falar Por favor eu quero o vídeo das Jogradistas, quero o vídeo das Jogradistas, quero o vídeo das Jogradistas E chegou! A gente vai ter outros vídeos de Jogradistas, mas esse vai ser o primeiro aqui no Canadá, então vai ser maravilhoso E para comemorar essas Jogradistas a gente vai fazer um desafio também O novo desafio vai ser, adivinha o que coloquei na sua boca? Antes de começarmos, não esqueça de dar o like aí no vídeo Isso mesmo! Quem ainda não é inscrito, se inscreve Porque ainda tem outros desafios ainda nesse mês E muitos vídeos ainda... Muitos vídeos! Muitos, muitos! Muito, muito vida! Então vamos lá! Nós vamos apresentar o que nós temos aqui hoje de Jogradistas para vocês, tá bom? Vamos lá! Nós temos chocolate da Lindt Esse aqui também tem no Brasil Tem essas balinhas aqui de berries Kit Kat de Cookies and Cranes Esse Kit Kat eu nunca tinha visto no Brasil Parece ser maravilhoso, não vejo a hora de provar Nossa, eu vou provar muito esse Temos essas outras balinhas que parecem bem molinhas de strawberries Que são morangos Bem gostoso Esses produtos a gente ainda não provou, tá gente? Tem Reese, que também tem no Brasil Temos esses Mars aqui, que a gente também não sabe do que que é Parece ser chocolatinhos, rocinhos e tal Vamos descobrir o que que é da pior forma Temos pudim de banana Será que é bom, gente? Pudim de banana da NoName A gente já viu, ficou bem surpreso, né? Porque tipo, é um sabor assim meio inusitado, né? Que você não encontra em todo lugar Temos creme de avelã da NoName Temos pudim de tapioca Gente, esse é incrível, hein? Vamos ver se é bom disso Gente, pudim de tapioca Eu achei o máximo Eu não vejo a hora de provar pra ver se é bom também Vamos lá E por último aqui a gente tem esse creme de avelã também Da Presidente Shores Que é a marca da... Do Superstore Tá? Todos esses produtos a gente comprou lá no Superstore Então não são produtos de mercado, não são tão caros Vamos ver se a gente acerta quais são esses produtos Eu só quero comer Eu só quero saber de comer Esse até perder não tá ótimo esse game Tá ótimo esse game Tá, então tem que vendar? Ah, tem, né? Deixa que eu coloque, senão você vai bagunçar meu cabelo Bom, enquanto o William vai colocando a venda a gente vai começar então pelas balinhas Então eu vou dar primeiro pra você experimentar Eu vou colocar a Puffys E a Sweetish Barriers, tá? E a Sweetish Barriers, você descobre qual é, tá? Meu cabelo tá bom? Tá ótimo Aí você fala o gosto do que tem E se você gostou e qual é? Nossa, ela é meio dura É dura? Parece molinha Não é dura, mas ela é meio resistente, né? Tipo, com a primeira mordida você já destrói ela Mas é gostosa, peraí Tem gosto de... Ah, eu sou ruim pra gosto Tem gosto de bala Hummm, muito bom Então agora vamos para a próxima Hummm, grosso Essa é mais elástica E gruda no dente Ah, eu sou ruim pra gosto Mas eu acho que eu já sei qual é qual Qual? A primeira eu acho que é aquelas Sweetish Berries E essa segunda aqui é de morango Porque eu senti um pouquinho de gosto de morango Errou Errei Errou Eu tirei primeiro essa daqui E... A segunda foi essa daqui Nossa, essa tem gosto de morango Não, essa daqui são berries A primeira que são morangos Olha Estou ruim, gente, eu perdi Mas... Tá valendo Tá valendo Gostosa, eu amei Eu gostei mais da primeira Coloca venda, Gregory Pronto, vem dado e venda tudo Vamos começar com essa aqui Vamos pegar alguma Troca Essa é a mais consistente Parece, né? Vamos suprimente a outra Sim, ela tem peça de gosto de cereja Essa daqui deve ser de berry Pronto Ai, você mordou meu dedo Ai Acho que gostosa também Vai dar mais macinha Essa é a do pacotinho Do pacotinho Acertou, gente Ele acertou Eeeeeee Acho que eu tive uma vantagem Esse é o seguinte Bom, então agora ele vai experimentar O Rizzi E o Marcos Não vou te ajudar inteiro não Pra você comer pelo outro Vai engordar esse tipo Custoso? De gosto do que esse, hein? Ai, deu mais um pedaço Deixa eu sentir direito Peraí Esse é comi de uma vez Gente, acho que eu tô querendo Esse aproveitado de chocolate Isso aqui é tudo Muloso É muito bom Lembra... Ai, qual que é o nome daquilo? Twix Lembra um pouquinho o Twix É bem gostoso Tá bom, agora a gente vai pro próximo, tá? Ai, gente, vou tentar esmentar aqui o outro É difícil, viu? Ah, esse aqui... Horrível Horrível? Tem gosto de, tipo, alguma coisa com amendoim Não, não gostei Mas eu já sei o que é Esse aqui deve ser o Reese's e o primeiro é o Mars Acertou! Ah, eu gostei bastante do Mars Não gostei do Reese's Não gostou do Reese's? Esse vai ser muito fácil Abre a boca e não me morde Nossa, que forte o gosto do amendoim Esse é o Reese's É muito forte, parece que você tá comendo Pé de moleque, é Alguma coisa assim E esse é o Mars É bem gostoso esse chocolate, né? Bem melhor o Mars do que o Reese's E o de gruda mesmo, na boca Acertou! E aí, eu vou acertar tudo Agora vamos para o Lindit Esse acho que vai ser fácil de acertar Porque são bem diferentes E o Kit Kat Não, então vou dar pra esmentar esse primeiro Cadê? E aí, esse deite tem gosto do quê? De chocolate Hummm Só de chocolate? E deite, nossa, maravilhoso Ai gente, tá difícil, eu só... Eu devia ter começado essa Tá salivando, né? Tô, nossa, não tô aguentando Tá com a cara de cachorro Não tô aguentando de voltar, posso sumentar? Não, não pode Agora Hummm Teve um orgasmo aqui Nossa, que maravilha! É muito bom? É muito bom! Ai, não faz isso, gente Eu não tô comendo isso aí ali O primeiro é o Lindit E o segundo é o Coisinho Qual que é o nome? Se não souber o nome, errou, hein? Valendo, coletado é 5 0, perdeu Errou! Não errei Eu acertei um, é só outra pessoa Qual que é o nome do outro mesmo? KitKat KitKat, isso É, eu esqueci Tá bom, vai, eu vou contar que valeu Ai, Jesus Tô saindo das calorias Tá Presta atenção no que você tá fazendo Abra a boca Hummm Gostou de KitKat Nossa, é bem gostoso, né? É bem melhor que o outro Kit Kat. Parece que tem até o chocolate de folha, diferente do gosto. E tem esse Gugas Push Cookies feito. Nossa, muito bom. Tá pronto, é muito mais. Muito mais? É. Tá comendo óleo também, irmão? E esse é o lindo, gente. Acertou, então. Gente, agora então vou dar pra ele o pudim. Um é de banana e o outro é de tapioca. Vamos lá. E aí você vai falar... Ai, você tá me sujando. Gostoso. E esse é do quê? Esse é de banana. Tem gosto de banana mesmo? Tem um pouquinho de gosto de banana, sim. Ele acertou, banana. Amor, você coloca a colher torta na minha boca. Amor, eu tô do seu lado, não tem como eu virar a colher. Aí tem gosto estranho de novo. Não consegui reconhecer o gosto desse. Mas eu acho que o primeiro é o de banana e o segundo é de tapioca. Mas é gostoso esse, de tapioca. É gostoso, mas não tem gosto de nada. Acertou, né? Ah, então... Tá acertando. Agora vamos pra parte mais legal. Eu acho que vai ser a parte mais difícil também. Mas chupa direito o negócio, amor. Cuidado. Chupa tudo. Nossa, se você fosse dar papinha pra um bebê, você ia sujar o bebê todo. Não ia nem precisar de se sujar. E se você fosse bebê, a mamãe não ia aguentar de tanto que você reclama. Minha mãe aguentou. Ai, gente, que delícia esse monte de doce. Vou ficar até acordado agora. Eu não sei qual é qual aqui. Mas então vamos lá. Abre a boca. E esse não tem gosto nenhum. Dá o tapioca. Próximo. Esse é o de banana. Só que eu tenho um gosto bem superficial de banana. Tem um gosto bem superficial. Eu achei que era aquele gosto. Parece ser tipo uma bala de banana. Um gostinho de bala de banana. Mas é gostoso. Você gostou? Sim, gostoso. Você gostou? Tô muito bom nisso. Gostíssimo, você acerta tudo, né? Tô. Bom, gente, então agora vamos aos dois aqui de Nutella, tá? Um da... Creme de avelã, né? Creme de avelã. Da President e o outro da No Name. Vamos ver se ele vai conseguir acertar qual é qual. Então vamos primeiro nesse daqui. E esse pode deixar a colher comigo. E o pote também. Tô, abre a boca. Tá bem a colher aí. Agora o próximo. Nossa, bem gostoso. Já come coisa não. Olha. Tem uma diferença entre os dois, gente. Não sei qual é qual. Esse é gostoso também, mas ele é mais consistente. Gostei dos dois, mas eu gostei mais do primeiro. Eu acho que o primeiro é o da President's Choice e o segundo é da No Name. E aí, gente? Será que ele acertou? E aí? Eu quero mais. Não, chega. Ele acertou. Acertei? Pode virar provador de Nutella. Eu ia trabalhar de graça. Posso tirar? Pode. Acertei. Ai, é a luz. A luz. Eu achei que essa é a etapa mais difícil pra acertar. É nível avançado de gordista. Nível avançado de gordista. Então vamos lá. Vamos ver se eu tô preparado. Abre a boca. Eu acho que é o President's Choice. Não, mas o que você achou? Como que é a consistência? Ele é bem macio, mas é bem gostoso. Vamos pro próximo. Abre a boca. Hum, é muito grande. Eu achei que esse tem gosto de café. Café? É. Não pode ser. Não? Mas esse eu não lembro. Pela consistência, ele é mais dodinho. Não gostei muito do gosto desse, não. Não, mas o que você achou entre os dois? Qual que você gostou mais, então? Acho do President's. É? E você acertou! Ei, você não pode comer. Gordo. Ai, gente, adorei esse jogo. Gente, eu amei esse jogo, porque a gente acertou quase tudo. Eu errei um, né? Mas eu não tô nem aí, porque eu comi bastante. Nossa, foi muito bom esse jogo. Porque a gente podia gravar vídeo só de gordice. Isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O William tá de boca cheia, ele vai conseguir ficar aqui a do leite. Não é que eu falo mais que a negra do leite. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um curtir aí. Dá um curtir. Dê outras dicas aí, tipo, de doce que vocês querem que a gente prove. Ou, tipo, de salgado da próxima vez. Todos os gordices a gente sempre vai provar. É, e comente aí qual desses vocês já comeram. É isso. Né? Se tem algum outro que vocês querem que a gente prove, pode colocar aí. Isso. E se vocês já comeram algum desses, o que vocês acharam, se vocês também gostaram. E aí deixa tudo aí pra gente, tá bom? Isso mesmo, gente. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.